e todos os municípios da região de Irecê já tem casos positivos do novo coronavírus. Estamos chegando com o nosso boletim informativo novo coronavírus Irecê. Números atualizados na manhã desta terça-feira, quatorze de julho. Um oferecimento, alfimaterial de construção em madeira, tecnóculos, autoposto KF, casa do pintor, clínica semi, Iressol, laboratório semi, Entran, Ney Esportes, Bradesco Insignados, Elixir da Vida, Pomada Gladiador, Vidraçaria JJ Extrabarate e Real Calçados, Bradesco. No último boletim desta segunda treze, a Prefeitura de Irecê confirmou duzentos e trinta e nove casos positivos, cento e sessenta e três recuperados, setenta e três ativos, cento e quarenta e nove pessoas monitoradas, três pessoas internadas e sessenta e dois casos, nula sem investigação. João Dourado, cento e vinte e seis casos, cento e nove recuperados. Confirma o seu terceiro óbito. Gentil do Ouro, cento e quarenta e cinco, cinquenta e seis recuperados. América Dourada, setenta e sete, cinquenta recuperados. Presidente Dutra, cinquenta e nove, cinquenta e seis recuperados. Lapão com cinquenta e três. Houve o equívoco e formamos oitenta e três, mas são cinquenta e três positivos, trinta e dois recuperados. Canarana, cinquenta, Chique, Chique, trinta e quatro casos. Jussara, dezenove casos positivos, nove recuperados. São Gabriel, trinta casos. Ibipebo, oito casos, todos recuperados. Molungu, sete, três recuperados. O Ibaí, seis casos, três recuperados. Itaguaçu, com seis casos positivos e cinco recuperados. Cafarnão, quarenta casos, três recuperados. Barra do Mendes, com os três casos positivos, todos recuperados. Barro Alto, dois, todos recuperados. Central, dois casos positivos e Bititã registra o seu primeiro caso positivo. A região confirmou, nas últimas vinte e quatro horas, noventa e quatro novos casos. Um total de novecentos e sete casos do novo coronavírus, sendo trezentos e trinta e nove ativos, quinhentos e sessão recuperados e sete óbitos. A Bahia registrou, nas últimas vinte e quatro horas, mil cento e vinte e oito novos casos da covid-dezenove, cinquenta e dois óbitos, segundo informações divulgadas no último boletim da Secretaria de Saúde do Estado, SESAB, no final da tarde desta segunda-feira, treze. Com isso, o Estado chega a cento e seis mil oitocentos e noventa e um casos da doença e dois mil quinhentos e trinta e cinco mortes desde o início da pandemia. Até o momento, segundo a SESAB, setenta e quatro mil cento e trinta e cinco pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus no Estado, já se recuperaram. O país registrou setecentas e setenta mortes pela covid-de nas últimas vinte e quatro horas, chegando a um total de setenta e dois mil novecentos e vinte e um óbitos. Total são um milhão oitocentos e oitenta e quatro mil novecentos e sessenta e sete casos confirmados e um milhão duzentos e treze mil recuperados. Salvador registrou queda no número diário de novos casos de coronavírus nos últimos sete dias. Os dados desta segunda-feira treze trouxeram notificação de apenas cento e setenta e um novos casos da doença em Salvador. Vamos ficando por aqui com nosso boletim informativo novo coronavírus Irecê. Aqui você fica por dentro dos fatos, sem fake, segue a recomendação, se puder, fique em casa, se tiver que sair, use a máscara e vamos respeitar o toque de recolher.